Já tentei de tudo para melhorar e não consigo. Essa frase, totalmente sem esperanças, eu escuto todos os dias. Tanto que às vezes as pessoas chegam para mim e dizem uma frase que eu escuto talvez, no mínimo, umas 10 vezes por semana ou presencialmente por rede social. Doutor Fernando, o senhor é a minha única esperança. O senhor é a minha única e última tentativa porque eu não aguento mais. Extrato, não melhora, fui milhões de médicos, não melhora. Vocês acham que eu fico nervoso com esse tipo de frase? Vocês acham que eu fico inseguro em relação ao tipo de frase? Claro que não. Porque eu sei que tem como melhorar da parte digestiva e intestinal com uma estratégia correta. Todas as pessoas que chegaram dizendo isso e seguiram a orientação do nosso protocolo Lemos, que são estratégias muito bem pensadas ao longo de mais de 22 anos sobre o que tomar de lubrificante, o que tomar de algum tipo de medicamento ou chá para a parte do estômago e para a parte de gases, qual orientação em relação ao café da manhã, qual a orientação de mistura de sucos naturais que são bons para a parte digestiva, qual o probiótico você deve utilizar, qual o tipo de atividade física é mais recomendado para você, como se mastiga, se pode tomar líquido ou comer ao mesmo tempo, como faz para se desverminar da maneira correta. São estratégias que nós criamos. E eu digo para os meus pacientes, fica tranquilo. Se você seguir tudo isso, você vai melhorar. Claro que em muitos casos você não pedir exames. Você tem que pedir uma colonoscopia, uma tomografia, uma endoscopia, uma laboratória, ver se o paciente não é intolerante à lactose, intolerante à glúten, tem problema de enzimas digestivas. Você está entendendo? Então, tudo isso vai fazer com que você melhore. Na verdade, o que aconteceu contigo é que você, primeiro, ou nunca fez o tratamento correto que algum colega te passou, que eu creio que não seja isso, porque quem chega tão desesperançado já tentou de tudo. Ou a segunda alternativa, você não teve uma estratégia tão completa e tão abrangente para tratar os teus problemas digestivos e intestinais. Por isso que eu considero o protocolo Lemos que eu criei. Ele é único porque não foi criado por outros e eu não divulguei ele nunca em rede social. Assim, publicamente, para algum médico pegar e querer copiar. Não. São estratégias. Tanto que eu tenho que confiar no meu paciente para ele poder melhorar. Não adianta ter uma Ferrari na garagem e não saber dirigir. É a mesma coisa que eu digo para os pacientes. Eu estou te dando uma Ferrari. Está aqui. Só que você tem que saber dirigir. E para saber dirigir tem que entender todos os comandos dela e a seguir arrisca tudo. Não apenas um comando. Só o probiótico. Ou só a enzima digestiva. Ou só o lubrificante de intestino. Ou só a caminhada. São uma série de estratégias. Mas tem sim como melhorar. E muito.